Olá, você que acompanha as ações do vereador doutor José Mendes, em suas páginas na rede social, Instagram e Facebook, hoje você vai ver a primeira etapa da ação solidária que o vereador, líder do governo na Câmara Municipal de Codó, através da Prefeitura de Codó Gestão, cidade toda do prefeito Zé Francisco, vai entregar cestas básicas às famílias carentes com a doença. Vem com a gente! Vamos dar as mãos para aliviar a dor, vamos dar as mãos para viver o amor, vamos dar as mãos e erguer a voz de um coração solidário a quem precisa de nós. Dona Maria Roselana, aqui ao lado do vereador doutor José Mendes, entregando aqui essa cesta básica, isso vai amenizar um pouco aqui a dificuldade que vocês estão passando nessa pandemia, né? Muito obrigado, muito obrigado a vocês, nós estamos recebendo hoje a vocês também. Seu Antônio Francisco aqui no bairro São Raimundo, está feliz aí com essa cesta básica? Estou sim, estou, é muito importante, é o pouco a gente poder ajudar o próximo, é muito bom, é bem-vindo a ajuda. Dona Regina recebendo aí das mãos do vereador doutor José Mendes, uma cesta básica, não vai solucionar o problema, vai amenizar, o que é que a senhora tem a dizer ao vereador? Não, no momento eu só quero agradecer, né, pela cesta que ele está me dando, né, porque na verdade tem muita gente que precisa mais do que eu, mas ele achou que eu vericia, né, e aí eu só tenho mais a que agradecer pela cesta básica que ele está me dando. O Brasil todo está passando por esse momento, né, momento difícil com relação à pandemia, né, e nós temos que abraçar o próximo, e abraçar o próximo é fazer ação solidária, e eu na minha pessoa, né, com o apoio do prefeito José Francisco, com a cidade de todos, estamos fazendo essa ação solidária, fazer o bem, faz bem, porque fazendo o bem ao próximo nós ganharíamos também em troca, Deus faz isso com a gente, então nós temos que fazer com o próximo, e esse é o nosso trabalho que nós iremos fazer, no longo da nossa, quatro anos de mandato, fazer o bem, faz bem a toda população com a doença. Estamos juntos, filho. Estamos juntos, graças a Deus, no nome de Jesus, juntos vamos ficar todo o tempo. Amém. Não tem pior do que Deus. Essa foi a ação solidária do vereador doutor Zé Mendes, fazer o bem, faz bem. Continue interagindo através do WhatsApp com o vereador doutor Zé Mendes, mandando a sua mensagem de texto, a sua foto, os seus vídeos da sua rua, do seu bairro, da sua localidade. O número é esse, 991-43-3806. Continue acompanhando as ações e os trabalhos do vereador doutor Zé Mendes em suas páginas na rede social, Instagram e Facebook. Vá lá, curta e compartilhe. Vamos dar as mãos e erguer a voz de um coração solidário que precisa de nós.